Cantam os passarinhos gorgeando inspirados versos, cantam teus amores, cantam com o universo. Canta o Brasil amado, cantam as tuas belezas, canta o gênio da perfeição, canta com a natureza. Olhei as aves do céu e cantam com a natureza, sublimes canções de amor, na paz, harmonia e beleza. Não tem riquezas na terra, são como os milhos dos campos, já vive no reino do céu, não sofre, não derrama o prato. Cantando a simplicidade, sentindo o perfume das flores, Contemplando as lindas paisagens, no universo dos amores, em silenciosa harmonia. Só mais pura inspiração, vibrando com toda alegria, exemplo de fé e perfeição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL